Você acredita que apenas fazer parte da oposição vai lhe garantir a eleição? Lê do engano. O eleitor vai estar observando imagens, qualidades, os seus projetos. Você vai ter que ir de encontro aos desejos, necessidades e anseios do seu eleitor para que ele possa lhe dar o voto. Não é apenas porque você está na oposição que você vai ganhar a confiança e o voto dele. Lembre-se, apenas fazer parte da oposição não garante eleição de ninguém. Essa é a dica que eu queria passar para vocês hoje. Até a próxima quarta. Bye, bye! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho